Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que dó, tadinho, pro nosso bem Escuta a dica, pega a sua vida e traz de volta pra minha Escuta a dica aí, dá o like e se inscreve no canal, é nóis E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu lhes trago aqui mais um vídeo do canal Duvido Play E hoje, venho trazer pra vocês um vídeo um tanto quanto especial Hoje eu lhes trago o unboxing de vários itens que eu adquiri na Kabum recentemente E que vão aqui fazer um upgrade aqui no nosso setup Basicamente, comprei pra gente aqui um gabinete Gabinete Blue Case Gamer, é um BG015 E é um gabinete completasso, barato, excelente custo-benefício Vamos abrir pra vocês aqui e vou mostrar ele aqui pra vocês Mas antes de falar do gabinete, vamos ver os outros itens que eu comprei também Foi uma compra bem, 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 bem grande E vai ser bem interessante mostrar pra vocês aqui essa compra Bom, além do gabinete, que eu vou mostrar pra vocês depois Eu comprei pra gente aqui uma coisa que tá fazendo muita falta pra mim Um headset gamer, um HyperX Cloud Stringer Eu ouvi falar bem desse headset E é um headset bem bacana Basicamente, as caixas, tá galera? Eu já abri de uma vez aqui, já dei uma abertinha nela aqui Porque, pra facilitar aqui que eu tô com uma mão só, tá? Mas, basicamente, aqui pra gente É um headset bem bacana Ele tem uma especificação bem legal Ele tem uns negócios de mute também Que é só você virar o microfone Que ele já deixa o microfone mute Tá? Ele sai Ele sai Sai, aí Eu queria comprar um headset bom pra ele manter ele por bastante tempo, né? Que ele serve tanto aqui em PC PC, PS4, Xbox One, Mac, Mobile, Nintendo Switch e VR Então serve bastante pra plataforma atual Mas esse aqui é um headset bom Acredito que seja bom no PC ainda não Mas... Errata Pra quem acompanha os vídeos do canal Os últimos vídeos que eu gravei Já foram usando esse headset Então, dá pra ter uma noção E eu tô achando o headset muito bom Aqui tem o nosso manual Não vou olhar pra isso E aqui nós temos aqui nosso querido Nosso querido headset Deixa eu sair da luz aqui Headset tirar esse aqui A gente aqui A gente tem um negócio Pra não pegar umidade, eu acho Tem um cabo Tem esse cabo aqui Esse cabo aqui, pelo que eu vi É pra usar no PC Deixa eu tirar o fio aqui primeiro Pera aí Estraga não, foda porra O headset, basicamente Ele vem O... Headset, né? Normal Pera aí Deixa eu só arrumar isso aqui Vem o headset, né? Normalzão Tranquilão O headset ele faz um giro de 180 Então você pode colocar ele no peito assim Né? E colocar ele no pescoço normalmente Aqui o microfone Aqui o microfone Tem... Tem antirruído e tudo mais E basicamente Pra poder mutar ele Eu só faço assim Coloquei ele pra cima Tá mute Coloquei pra baixo Tá gravando Tá? Então é bem bacana Essa parte aí E basicamente Ele tem apenas um conector P2 Que no caso Pra um celular Ou pra PS4 Xbox One Que vai direto no controle É útil Porque tem o fone E o microfone Tudo em uma entrada só Até pra celular também Mas o PC O PC é dividido em dois Em fone e microfone E aí que entra esse cabo Ele converte esse P2 Que é fone e microfone Esse aqui Fone e microfone juntos Em uma Em uma saída De fone Aqui verdinha E uma saída de microfone Que é essa vermelhinha aqui Então É por isso que ele serve Pra várias plataformas Porque ele tem esse conversorzinho aqui Tá? Mas é claro A análise desse fone E outras informações Vai vir pra vocês aí Nos próximos vídeos Tá? Então não se preocupe Deixa eu dar uma organização Nesse aqui Pra poder abrir a próxima caixa Não bate não Não bate não Beleza Bom Fora isso Eu comprei pra gente aqui Um air cooler Da Cooler Master Tá? Que é um Um Hiper H411R Tá? Que ele tem com Fãs Com LED branca Tá? E que deve ficar bem bonito Aqui no meu gabinete Que ele tem a tampa do lado De acrílico Então É uma tampa transparente Então Deve ficar bem bacana Com a luz ligada E basicamente Eu comprei esse Por quê? O Core 2 Squad O Q9650 Ele esquenta muito Esquenta muito mesmo E o meu cooler em questão Ele faz muito barulho Quando ele tá muito quente Chega a ser quase um ventilador Então A intenção aqui É deixar a temperatura Do braçador mais baixa E também Que o cooler Faça pouco barulho Que é uma das propostas Aí desse Cooler Da Da Cooler Master Tá? Eu vou mostrar pra vocês Ele montado Montando ele No gabinete E eu Fazer alguns testes Com esse Cooler aqui Inclusive Antes de eu trocar A placa mãe Pra aquele gabinete ali Eu vou testar Esse cooler aqui No gabinete atual Tá? Pra ver se vai ter Muita diferença E depois Eu vou testar Primeiramente Com o cooler antigo Nesse aqui Porque é claro Se você tem um gabinete Que tem mais espaço O gabinete que é bem maior Que aquele ali Que eu tô usando agora Teoricamente Tem uma maior circulação de ar E se influenciando Na temperatura Mas basicamente Eu vou fazer esse teste Pra ver qual o impacto Na temperatura Isso acaba gerando Né? Que aí é dúvida De muita gente Tá? Então Importante a gente Aí tentar Pra ver Né? O que a gente vai ter De impacto aí Nesses processadores Tá? Comprei aqui também Algumas fans Pra colocar no gabinete Ele suporta até 5 fans Tá? Mas eu comprei 3 só Porque o dinheiro Tava escasso Mas tá de boa Eu comprei essa daqui Que é da C3TEC Que é uma Entrada Direto na placa mãe A energia dela É da placa mãe E comprei mais 2 Também da C3TEC Só que esses Vão direto na fonte Né? Tem uma entrada aqui Molex aqui Ó Vai direto na fonte Pra poder colocar aí Nos outros lados do gabinete Sem precisar de uma entrada Exatamente da placa mãe Nem de nenhum conversor Direto na fonte Tá? Então é só instalar depois Eu comprei também Pasta térmica Porque eu não tenho Eu comprei aqui Uma pasta térmica simples De 50 gramas Pra durar bastante tempo Da em Plastec É uma pasta térmica Muito boa Mas depois Eu pretendo trocar ela Mas Já é uma pasta Já é bacana Tá? Então Fica a dica aí E basicamente Dessa caixinha aqui Foram esses os itens Tá? Não tem mais nada aqui Deixa eu só colocar as coisas de volta Pra poder mostrar pra vocês o gabinete Bom galera E vamos aqui pra o gabinete Que é o nosso principal Principal motivo Deste vídeo É um gabinete completo Completasso Só vou tirar ele da caixa E já volto Bom galera Tirei da caixa aqui agora E aqui está O nosso querido Nosso amado Gabinete Gamer pobre né Que tem que ter pobreza no meio Mas basicamente Mas basicamente Vamos tirar esse plástico aqui Puxando Com muito cuidado Pra não arranhar nada E é isso aí Aqui estamos Com o gabinete Vou colocar ele de frente aqui agora Peraí Tá aqui É um gabinete bem discreto Mas ele é grande Aqui é a baia De Dentro de você Dê DVD Ou algum outro componente Que você quer colocar aqui Basicamente E que tem um imã Que fecha ele Pra não ficar Tendo que colocar parafuso Nada do tipo Ou não fecha Aqui do lado Tem espaço aqui Pra poder fazer Né O resfriamento interno Do gabinete Né Você pode colocar fãs Aqui atrás Que vão facilitar isso Pra você colocar É Tem uma maior ventilação Aqui a tampa de acrílico Né Bem bonita Vamos só tirar Esse plástico aqui Vamos lá Deixa eu abrir pra vocês Aqui agora Pra vocês verem Como é que é por dentro Tá Ah Só aproveitando Que eu abro aqui Aqui na parte frontal Né O botão de power Entrada de fone Microfone Duas USB 2.0 E uma 3.0 E aqui o botãozinho De reset Aqui é uma entrada Pra cartão micro SD Mas eu acho que Não tem nada ali Pra encaixar Então acho que É só uma entrada enganosa E aqui na parte de cima A gente tem essa Esse filtro De ar Que ele é magnético Ele tem um imun Que ele é só colado Aqui só Ele não tem parafuso Nem nada Aí tira aqui Aqui embaixo Vai aqui os cooler Né Que eu comprei Bom Tirei aqui a tampa De acrílico Do gabinete Pra vocês verem Como é que é Por dentro dele Bonitão Tem espaço Muito maneiro Aqui os cabos Né Eita Não cai Deixa Cai Aqui tem os cabos Né Normalzão Que são os cabos De liga e desliga Tem o cabo do USB Cabo do USB O cabo do áudio Ou vice-versa Não sei qual que eu peguei agora Esse aqui é do USB 3.0 Mas eu acho que eu não vou conseguir Encaixar isso aqui na minha placa Nem que eu acho que ela não tem Esse tipo de entrada Mas Aqui completinho Tá Aqui dentro Aqui no suporte Onde seria A entrada Da fonte Né Os parafugos Né Pra poder colocar ali E tal Os encaixes bonitinho E aí galera Eu tava falando com vocês Esse negócio do cooler Só que Acabei de me deparar Com a informação De que o cooler Que eu comprei Foi errado O cooler que eu comprei É menor Do que seria o Cooler correto É Vou ter que fazer uma gambiarra Porque agora não vou conseguir Comprar outro Então rapidamente Mas eu vou ter que fazer uma gambiarra Encaixar isso aqui E usando até comprar o cooler certo Mas Fazer o que? E Basicamente O gabinete É isso Aqui é a tampa de acrílico Vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui Essa partezinha De plástico Né Pra não Pra ficar bem bonito Pronto Tirei de um lado Agora eu vou tirar Do outro E tá aqui A tampazinha De acrílico Totalmente transparente Não é vidro Mas já dá um acabamento Muito legal Pro gabinete Não é você que gosta De ver o gabinete Por dentro Se apesar Ter que abri-lo toda vez Ou deixar ele aberto É muito interessante A tampa de acrílico Tá Bom E basicamente O gabinete Ele é bem Espaçoso Dá pra colocar Uma placa TX Aqui de boa Aqui seriam as entradas Do SSD Ou HD de notebook Como é o meu caso Aqui seria o encaixe Do leitor de CD-DVD Aqui é o case Do Da fonte Junto com os HDs Normal De 3.5 É Polegadas Tá E deixa eu só Abre pra vocês Aqui agora A parte de trás Ah Aqui atrás Temos aqui As baias Pra poder colocar É Placa de vídeo E tudo mais Então tá aqui Tudo certinho Essa aqui Vem extra Que tava até solta Na embalagem Coloquei ela aqui Com esse Com esse grampinho aqui Pra poder não ficar soltando E batendo E arranhando O gabinete E aqui na parte de trás A gente tem aqui Essa tampa Uma pequena ressalva Ela tem um pequeno Pezinho Que é preciso a gente Fazer o quebo Managing Porque os cabos Ficam aqui no meio Então precisa de um De um buraquinho pra frente Que vai poder encaixar os cabos E é basicamente Por isso que tem Esse ressalto aqui Os parafus Super práticos de tirar Dá pra tirar Com a própria mão Tranquilão É igual um gabinete premium Galera Só que barato Então Se você que é um gabinete Bom e barato Esse aqui é uma das Opções Muito legais Que eu achei Deixa eu abrir Isso aqui Pera aí Bom e pra poder finalizar Aqui né Nós temos aqui O case Pra poder colocar a fonte A fonte aqui Embaixo aqui Tem uma saída de ar Que também tem Um filtro Tá pra poder evitar Que entre poeira E aqui seriam As baias Dos HDs HDs de 3,5mm Pera aí Essa mistura Estou horrível De 3,5mm A gente pode colocar Até HD Se você ver aqui HD de notebook Porque ela tem Esses buracos de parafuso Que dá pra você adaptar E basicamente Coloquei o HD aqui Aqui no meio Certinho Eu venho aqui E Encaixei na gaveta Encaixei certinho Dá pra colocar um parafuso Aqui do ladinho Espaço para parafuso Aqui também Pra poder segurar Mas estando bem firme Não precisa nem tirar Porque ele é encaixado Ele não é Só colocado Ele encaixa Ó Quer ver o crack Crack Viu E são duas baias Então eu vou colocar Dois HDs ali De 2, 3 TB Cada um Colocar uns dois SSDs aqui na frente E tá completo É um exagero de memória Mas Pra quem usa Vai fazer um bom uso Desse gabinete aqui E basicamente Vale Eu ainda não Cheguei Eu não usei ele ainda Eu vou montar ele Pra vocês aqui depois Mas Basicamente É um gabinete Que eu achei Que é interessante Pelo custo E o benefício Que ele traz pra gente Tá Então Se você estiver interessado Em um gabinete Barato E bom Segue uma dica aí Entre as outras Também que existem Também no mercado Hoje Tá Mas eu achei ele bem interessante Principalmente pela construção Pelo modelo Pelo design Que é bem discreto Não é tão Cheio de LED Cheio de coisa Igual tem gabinete hoje em dia Que eu acho que é um exagero Ter muita LED em gabinete Mas Também É muito bom Que se preza também Que no caso Guardar os componentes Ter um espaço maior De ventilação Dentro dele E também Ter ali Um 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 Acabamento Até pra fonte Pra poder guardá-la Bem tranquilo Tá Então Vamos dar uma olhada Vamos testar E ver o que rola aí Com esse gabinete Partiu montagem Bom galerinha Eu vou finalizando por aqui Tá O vídeo já estava um pouquinho longo Então a montagem fica Pro próximo vídeo Então por isso Não deixe De se inscrever no canal Ativar o sininho Deixa também o like Comente E compartilha esse vídeo Pra gente poder alcançar Cada vez mais pessoas Meta aí Mil inscritos E bora que bora Então até o próximo vídeo Fui